E aí pessoal, beleza? Franz mais uma vez, tô aqui com o meu parceiro Guilherme O Guilherme tá aí ó, ajudando a gente Já tá passando argamassa nas costas do piso aqui, pessoal Aquela camada fininha, só com a parte lisa da desempenadeira O Guilherme já vem passando ali atrás das costas Já vem passando no chão O Guilherme já vai me dando as peças, já vai colocando Você vai dando uma acelerada O Guilherme começou a trabalhar com a gente agora A ideia é continuar, né? Nas próximas obras aí E tá ajudando o Guilherme também a aprender essa profissão Que é show de bola, o Guilherme tá aí com a gente E pessoal, aproveitando, queria mostrar uma novidade pra vocês Uma novidade não, uma coisa que eu acabei comprando Por indicação de vocês Lá naquele vídeo da casa do Setsu Lembra que eu tava molhando a parede com uma garrafa pet, né? E o pessoal falou assim Franz, aqui eu uso corrifador de jardim Corrifador de veneno Cada um deu uma dica E procurando material de construção, pessoal Encontrou um negocinho, show de bola, cara Show de bola É isso aqui, ó Olha que bacana isso aqui, ó Isso aqui, pessoal É uma bombinha que você acópla direto na garrafa pet, ó Olha que barato Isso aqui é baratinho, custou acho que R$8,00, R$9,00, uma coisa assim E eu tava procurando aquele corrifador grandão, né? E aí aquele lá custava R$50,00 Esse aqui custava R$8,00 Eu falei, mano, eu vou no mais barato pra gente dar uma testada Se funcionar, eu já economizei uma grana, né? Ih, cara, tá funcionando assim Não é... Nossa, que beleza Mas tá funcionando Eu vou pedir pro Guilherme demonstrar pra vocês aí A gente tá usando ele pra molhar o chão A gente vai assentar as peças aqui agora Aí o Guilherme vai molhar o chão pra gente poder passar a argamassa Como vocês puderam ver, não é um primor Mas funciona Quebra um galho E é barato Então se você estiver na sua cidade procurando um corrifador aí E tiver essa pecinha Aí por perto da sua cidade material de construção que você estiver procurando Ajuda, quebra um galho Não é como se fosse um corrifador de jardim Ele é um quebra galho Mas funciona Se eu não precisar Se eu ver que ele me atende Eu vou continuar com ele mesmo Senão eu compro um corrifador grandão depois Mas, cara Queria trazer essa dica pra vocês aí, ó Tá funcionando, né Guilherme? Tá Tá? Mais ou menos Vai estar funcionando Beleza, galera? Traz essa dica pra vocês aí Lembre-se sempre Quando for sentar piso no chão Umidece a parede Umidece o chão E quando for sentar piso na parede Principalmente Umidece a parede Pra poder sentar o piso Porque O ambiente úmido O chão ou a parede úmido Ele ajuda A melhorar A ancoragem da argamassa Quanto mais úmida a parede tiver Mais a argamassa vai conseguir penetrar Nos poros do piso Ou do chão E criar uma ancoragem melhor Mesmo que seja argamassa De colagem mecânica Como a do porcelanato Se a parede e o chão Tiver úmido Ajuda mais Ele cola melhor Beleza? Por isso que a gente sempre Procurar umidecer chão e parede E tá usando um corrifadorzinho aí Pra fazer isso Beleza, galera? Fica as dicas aí Do canal Azulejista Curta nossos vídeos Compartilhe Deixe nos comentários Novos comentários Estou armando a matéria Fala tchau aí Falou Fala tchau